Fábio, mano, vamos começar esse vídeo aqui desenhando esse pen, né? Não é nem pain, nem pan, que nem eu falei no último vídeo. É pen, mas ela foi muito errada na primeira parte desse desenho. No último vídeo a gente colocou nessa parte aqui. Daí nesse vídeo a gente vai fazer esses detalhes aqui e os detalhes do cabelo, da bandana. E eu vou acelerar o processo, né? Como todo vídeo. E vocês já sabem. Beleza? Vou dar um corte rapidinho aqui, só pra gente começar. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu fiz muito rápido, porque daqui a pouco eu vou ter que sair, né? Eu voei pro meu treino. E por isso que não saiu tão bom assim. Mas eu gostei do resultado. Ficou muito bom. Você sabe, né? Se gostou do vídeo, já deixe o seu like e compartilhe o vídeo. E se inscreva no canal, pro nosso canal cada vez crescer, cada vez mais. Cada vez crescer, cada vez mais. Isso foi boa.